O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou a carceragem da Polícia Federal de São Paulo agora à tarde, após decisão do desembargador Ney Bello, do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O desembargador, que é próximo ao governo Bolsonaro, aceitou o argumento da defesa de que não havia necessidade de manter Ribeiro preso, pelo fato dele não estar mais na administração federal. Mas o caso está longe de chegar ao fim. Em mensagem enviada a colegas, o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, disse que por decisão superior, deixou de ter autonomia investigativa e administrativa sobre as denúncias de corrupção no MEC. Sem citar a manifestação, a Polícia Federal divulgou nota, segundo a qual será aberto o procedimento interno para apurar, abre aspas, E em Brasília, o senador Randolfo Rodrigues afirmou que já tem as 27 assinaturas necessárias para a criação da CPI do MEC, mas que pretende reunir até 30 nomes e, por isso, vai apresentar o pedido de criação na próxima terça-feira. E os problemas do governo Bolsonaro com o MEC não param por aí. No Distrito Federal, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário do ex-ministro Milton Ribeiro, de sua mulher, Miriam, e dos outros alvos da investigação sobre suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. O objetivo é investigar as suspeitas de pagamentos de propina em troca de obtenção de favorecimento no MEC. A Justiça do Distrito Federal também autorizou a quebra do sigilo bancário do pastor Arilton Moura, que também foi solto hoje, depois de ter sido preso na mesma operação que levou à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. A CGU, Contraladoria Geral da União, recebeu de um empresário de Piracicaba, no interior paulista, a denúncia de que o pastor Arilton Moura exigiu dele 100 mil reais para levar para a região um evento do Ministério da Educação. Os 100 mil seriam para obras missionárias.